Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar eu já queria falar o primeiro teaser oficial da próxima temporada anunciado pela Epic Games que foi essa imagem ok, não é um teaser super revelador, né, tipo só tem a logo do jogo e alguns lasers ali espalhados, pelo que parece é laser, não temos certeza mas muita gente concorda com isso, eu também e na descrição a Epic colocou o seguinte e aí, você está dentro e esse teaser foi postado por volta do meio dia, certo? no horário de Brasília de hoje então pode ser que amanhã e também nos próximos dias até chegar a próxima temporada mais teasers sejam anunciados também nesse mesmo horário, beleza? mas tipo assim, a galera falou que se parece bastante com esses lasers aqueles que, tipo, estão em área protegida sabe aqueles lasers que toca, dispara o alarme e tudo mais que geralmente parecem nos filmes, nós bandidos tentando roubar alguma coisa e vai pisando longe do laser então, muita gente falou que se parece com esse tipo de laser aí e eu também concordo, é muito parecido e até legenda, né, e aí você está dentro da indicação que, tipo, sei lá a gente vai participar de um roubo, alguma coisa assim a galera entrou nessa teoria também falando que tudo se encaixa a imagem, né, os lasers ali, a descrição indicando um tema de roubo, certo? e não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás foi sugerido um tema de roubo que a Epic Games poderia desenvolver numa temporada futura acabou não chegando na época mas pode chegar agora na última temporada do capítulo 4 tudo meio que se encaixa, né, pra ser esse tema de roubo ok, mas aí eu pergunto e o que diabos tem a ver com a lua sangrenta né, com o aparato lá que está meirando no céu a gente sabe que alguma coisa tem relação com os céus então eu não sei, tipo, na minha opinião esse tema de roubo não tem nada a ver com essa parada de céu alguma coisa assim só se, tipo, esse negócio dos céus vai ter mais a ver com a história do jogo e não o tema da temporada em si porque o tema de vez em quando não tem relação direta com a história do jogo geralmente tem, né mas enfim, fica essa dúvida no ar a galera não entrou ainda num consenso 100% porque o teaser anunciado pela Epic realmente indica mais um tema de roubo agora o que está acontecendo no mapa ali do aparato, mirando os céus a lua sangrenta, né, e tudo mais não tem muita relação com isso, né mas enfim, vão ter que guardar os próximos teasers pra ver se realmente vai ter mais alguma coisa aparecendo porém, né, uma coisa importante a ser destacada é que nessa imagem a gente pode ver a cor vermelho né, e essa cor está sendo bem destacada aí tanto no teaser aí da Epic, né esse aí, como também que ela enviou para alguns criadores de conteúdo a lua sangrenta que eu acabei de falar tudo tem meio que essa cor então pode ser que a ligação seja de fato, né o tema de roubo com a lua sangrenta de algum modo podem se encaixar aí mas enfim, né, fica à vontade pra comentar o que você acha sobre esse teaser e olha só rapaziada, falando agora sobre a loja ontem foi lançado os itens gratuitos do Orgulho Royale que eu tinha comentado com vocês que poderão chegar muito em breve na loja voltaram também os itens dos anos anteriores certo, você pode estar adquirindo, né mandando de presente pra amigo seu tá tudo de graça na loja pra você pegar gesto e tudo mais envelopamento os itens são bem legais inclusive, se você quiser apoiar aqui o canal usando a tag Vagabito eu não ia ganhar absolutamente nada porque os itens são de graça né, enfim, brincadeiras à parte a gente tá numa época bem importante, né logo a temporada nova vai começar então se você já quiser apoiar aqui o canal de fato, é uma época bem importante pra gente eu ia agradecer muito aí de coração, tá mas já falando agora desse assunto aqui do Orgulho Royale muita gente ficou se questionando tá, os itens chegaram ontem mas cadê a skin que eu tinha mostrado inclusive no canal que ela tá muito linda foi vazada ela vai ser lançada ainda? então, aí tá gerando muita polêmica porque pode ser que ela foi completamente descartada pela Epic Games basicamente o criador dessa skin o criador da concept original ele tá sendo acusado de assédio sim, uma parada muito séria e foi uma infelicidade super grande da Epic Games isso acontecer logo nesse meio tempo, né entre o vazamento da skin e o lançamento dela porque não faz muito tempo que a skin foi vazada então a Epic Games quando selecionou ela pra chegar no jogo obviamente, né o criador da concept não tinha sido acusado ainda a Epic Games não tava ciente dessa situação e foi depois, né logo depois que rolou toda essa grande polêmica aí e uma coisa muito importante é que os leakers falaram que a skin estava programada já nos arquivos pra ser lançada ontem na loja e como ela não foi realmente indica que alguma coisa aconteceu pra Epic Games ter mudado de ideia e com certeza, né foi essa ligação aí com o acuso de assédio do criador da concept original então pode ser que a skin de fato nunca vai ser lançada aí tu me pergunta tá, então a Epic vai lançar outra skin no lugar dela pro Gullio Royale? não sei porque não tem nenhuma outra nos arquivos pode ser que não pode ser que por conta dessa polêmica nenhuma skin nova chegue agora no Gullio Royale o que é uma pena porque essa skin ficou muito linda e além disso a gente não tinha certeza se ela poderia ser de graça ou não, né muita gente falou lá no meu vídeo que não, a skin não ia ser de graça porque ela tinha a tag da loja mas todos os outros itens também tem tag da loja do Gullio Royale porque eles chegam na loja pro Zero V-Bucks então a skin poderia ser a mesma coisa não ia ser através de desafio ia ser através da loja ali pro Zero V-Bucks a gente não tinha certeza se ia ser de graça ou não mas agora não adianta nada a skin foi descartada por conta dessa polêmica é uma pena mesmo tipo uma pena a história do cara e tudo mais realmente uma parada muito séria e uma pena a skin não é tão linda não tá chegando aí no jogo enfim caso você tá esperando infelizmente ela pode realmente não chegar mais e um aviso importante é sobre essa delta recompensa do evento Jujutsu Kaisen que ela não está sendo concedida algumas contas elegíveis a Epic Games comentou que já tá ciente desse problema e vai corrigir na próxima atualização que provavelmente vai ser atualização da próxima temporada então se isso aconteceu com você você fez o que tinha que ser feito pra pegar essas a delta não recebeu na conta fique tranquilo porque o game sabe disso e vai estar concedendo a todas as contas elegíveis no próximo update aí do jogo mudando agora de assunto eu quero falar sobre a parceria com o Doctor Who eu já comentei alguns vazamentos dessa grande parceria que tá pra chegar aí daqui a alguns meses mas olhem só o que o Jujutsu falou aqui parece que a colaboração está completamente suspensa no momento superiores estariam chateados devido ao conteúdo do aniversário de 60 anos ter sido dissociado da linha do tempo da série se fosse lançado em dezembro ou em janeiro todo o conteúdo incluindo mini passe do evento tarefas por tempo limitado experiência criativa e recompensa de presença estão sendo reformulados para reinventar qualquer conteúdo desnecessário a data de lançamento é atualmente desconhecida embora fosse planejada para acontecer entre os primeiros três meses de 2024 então deu esse contratempo a Epic Games está dando uma modificada não quer dizer que a parceira não vai chegar ela com certeza vai chegar só que pelo jeito teve esse contratempo a Epic Games vai ter que dar uma reformulada talvez já estava quase pronto já para só clicar e lançar no jogo mas agora eles vão ter que fazer algumas modificações porém ainda falta bastante tempo até março do ano que vem que é a data prevista para chegar mais ou menos então acho que pode chegar nessa data igual mas deu esses contratempos que acabou sendo vazado mas enfim se você está ansioso por essa parceira ela vai ser bem grande como diz ali mini passe do evento vai ter tarefa por isso que a Epic Games ficou meio chateada com essa mudança porque é uma coisa bem grande que eles já estão desenvolvendo há certo tempo mas enfim acredito que ainda vai chegar se tiver mais informações claro que eu vou estar sempre utilizando vocês aqui no canal também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito fique ligado que amanhã de meio dia nos próximos dias de meio dia vai ter alguns teasers talvez sendo anunciados pela Epic hoje teve a mudança ali do design colocando só o logo ali com algumas modificações os lasers no fundo cor vermelho vamos ver espero que o próximo teaser deixe as coisas mais claras porque o de hoje como eu falei a galera comentou muito sobre um tema de roubo que não tem muito a ver com o que está acontecendo atualmente aí no jogo mas enfim fica à vontade para comentar também a sua teoria sobre isso mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui